O Thiago Gagliardo detonou o Tyson e falou sobre a treta que os dois tiveram quando jogaram juntos no Internacional e que até hoje não estava muito bem explicada. No futebol, as brigas acontecem mesmo, com algum rival e muitas vezes até com alguém do seu próprio time. Normalmente, tudo se resolve ali no campo e lá mesmo fica, só que algumas vezes um ou outro leva pro coração e carrega aquela mágoa. Até aí, vai, tudo bem, mas quando isso vem a público da forma que está acontecendo agora entre esses dois jogadores, a coisa pode escalar pra outro nível muito rápido. E é claro que você deve se perguntar o que é que está acontecendo de verdade e quem é o culpado por toda essa confusão. Quem é que tem razão e quem é que está errado? Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e aí você vai conseguir entender melhor essa treta dos dois. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz pra você as principais notícias, histórias e curiosidades sobre o futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no esporte mais popular do planeta. Então, não perde tempo, se inscreve, dá o like nesse vídeo e vamos lá! Quero te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros. O melhor lugar pra você dar tranquilidade pras pessoas com quem você ama e se preocupa. E se você, assim como eu, não quer deixar ninguém que conta com você na mão, independente de você estar presente ou não, o melhor lugar pra você ter essa tranquilidade é falando com um corretor da G5 Reis Corretora de Seguros. Quero te lembrar que na G5 Reis você consegue contratar seguros de vida a partir de R$29,90 por mês. Você também pode contratar uma cobertura pro seu carro, pra sua casa e ter realmente tranquilidade na sua vida, já que paz não tem preço. Mas você pode sim, por um baixo valor que cabe no seu bolso, falar com um corretor da G5 Reis e comprar tranquilidade pra sua vida e conseguir dormir mais leve, sabendo que independente do que aconteça, as pessoas que você ama vão estar seguras. Clica no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado e fala com o corretor agora. Tenho certeza que vão te dar o melhor atendimento possível. O link pra falar direto com eles no WhatsApp e obter um orçamento tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Clica agora lá. Bom, tinha seis meses de contrato ainda no Internacional. Um dos motivos da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta que pra mim não tem o caráter, a personalidade. Eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com a chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, pra que eu voltasse funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube pra poder... Não tô falando funcionários do staff que não influenciarem em nada. Mas era um objetivo meu. Não voltar pro clube. Eu acho que a minha história foi feita lá. No século eu sou a pessoa que mais tem participação em gols. Isso é meu. Ninguém vai tirar. Pode me passar amanhã, mas até agora é meu. Então eu sou o cara que mais participa de gols, de assistência em menos minutos pra isso. São 82 jogos. Eu acho que tá marcado ali já. Eu não queria voltar e talvez manchar isso daí por picuinhas, por problemas, porque eu tenho uma personalidade forte, eu ia bater de frente, como você sabe disso. Então eu acho que era melhor. Era melhor pra eles seguirem. E o melhor pra mim era estar aqui. E tanto que eu estou aqui e estou feliz. Eu tinha a opção de voltar, eu tinha a opção de ir pro Chipre, eu tinha a opção de vir pra cá. Eu quis vir pra cá, eu estou aqui, estou feliz. Isso é o mais importante. Não dá pra esperar uma postura diferente do Thiago Galhardo. Durante toda a carreira dele, ele foi assim. Com ele, as coisas são na lata. O Thiago Galhardo, do Nascimento Rocha, mais conhecido apenas como Thiago Galhardo, nasceu em São João del Rey, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1989. O Galhardo tem uma história bem diferente dos outros jogadores. A começar, porque ele começou bem tarde no futebol. E ele tinha uma carreira, uma boa carreira, fora da bola. Ele era concursado na Petrobras, quando em 2010, prestes a completar 21 anos, largou o emprego pra se tornar profissional, jogando pelo Bangu no Rio de Janeiro. E o tiro foi certeiro, mas não sem luta, tá? Ele teve que rodar bastante. Passou pelo Bangu, Botafogo, Comercial, América de Natal, Remo, Boa Esporte, Carmetá, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta, e até o Albirex, Nigata do Japão. E tudo isso, meu amigo, num espaço de sete anos. Pois é, o cara realmente rodou o mundo inteiro pela bola. E claro, a gente olha isso, 13 clubes nesse período de sete anos, é muita coisa. Parecia que ele ia ser um jogador que ia ficar saltando de clube em clube sem nunca conseguir fazer uma boa temporada e se firmar, fazer história por algum time. Só que tudo isso em 2018 mudou quando ele chegou no Vasco. Ele logo de cara foi inscrito na Libertadores da América e foi muito bem. Recebeu a camisa 8 no Cruz Maltino e passou a jogar muita bola. Ele vivia uma grande fase em campo. Só que o tamanho adquirido por ele no futebol trouxe problemas para o jogador. Isso porque, primeiro, o Vasco passava por problemas financeiros e atrasava o tempo inteiro o salário dos jogadores. Algo até normal no futebol brasileiro, infelizmente. E o Garlhado acabou cortado de alguns jogos depois que ele organizou uma reunião entre os atletas para cobrar os salários atrasados. Ao menos foi o que se noticiou na imprensa. Também houve uma suspeita de que ele era o jogador que vazava informações para os jornalistas, para a imprensa local e acabou causando seu afastamento definitivo do Cruz Maltino. O Garlhado, então, foi para o Ceará, onde ele seguiu em grande fase em 2020 e foi para o Internacional de Porto Alegre. No Inter, inclusive, foi o clube que ele viveu a melhor fase da sua carreira. Chegou à seleção brasileira, meu irmão. Hoje eu estou aqui. O jogo é terça-feira, dia 17 de novembro. Um ano atrás eu estava recebendo a pior notícia da minha vida lá em Chapecó, pós-jogo, pela minha mãe. E hoje eu estou recebendo a melhor notícia da minha vida profissional, que é poder estar aqui. E, coincidentemente, a camisa 17 que o Pedro jogou ontem, é a camisa que eu jogo em homenagem a ela. E dia 17 de novembro é o jogo contra o Uruguai. Tem muitas coisas aí. Eu acho que Deus planejou tudo para que eu pudesse estar aqui vivendo esse momento mágico na minha vida, um ano perfeito. Então, queria só agradecer, mandar isso para a minha família. E fazer tudo aqui por ela. Eu vou viver ela aqui até o último momento, como eu sempre tenho vivido. E, cara, pensa só. Você com a carreira como a do Galhardo, que é bem diferente. O quanto que esse cara não pensa futebol diferente do próprio meio do futebol, dos atletas que hoje estão no nosso futebol. Ele rodou por tantos clubes e demorou para conseguir se destacar de fato mesmo na bola, pois só mesmo foi fazer sucesso aos 28 anos, quando chegou ao Vasco. Antes disso, ele estava rodando por clubes menores na incerteza de fazer sucesso. Ele chegou à seleção brasileira com 30 anos de idade. É realmente uma história para lá de diferente. Com tudo isso, era claro que o relacionamento dele com outros atletas, que muitas vezes vivem num mundinho à parte, falando coisas completamente, enfim, que não é do dia a dia de qualquer pessoa, ele ia ter atrito nesse relacionamento. E, cara, o Thiago Galhardo muitas vezes também não teve tato, sabe, para lidar com esse meio, principalmente porque, apesar de ser um atleta diferente, que começou diferente, ele já estava no mundo da bola há muito tempo. Olha só o tipo de cobrança que ele fazia aos companheiros, que não pegava nada bem. A gente está abrindo mão, estamos errando muito, erra o último passe, erra o primeiro passe, as finalizações estão com pecado, por cima, por baixo, a gente tem que fazer os gols. Isso é responsabilidade nossa, a gente não marca um gol de bola rolando há oito jogos, o último foi contra o Olimpia lá. Então isso é erro da equipe toda, é minha que não faz gol, é dos atacantes, é dos pontos, é de todo mundo. Porque talvez não está criando, e quando cria erra, como eu errei no último jogo, nós temos que assumir. E você mais, falar mais, o time não fala, fala que eu estou sozinho na porra da bola, em vez de ficar pedindo a bola eu, eu, eu. Acho que a gente tem que assumir os erros, e eu assumo o meu, porque quando a bola entra muito fácil, todo mundo vai te parabenizar, elogiar, e quando não entra, você é o pior. E eu não levo isso para mim, eu tenho um equilíbrio. Sei que eu não sou o pior, também não sou o melhor. Então quando eu estou muito bem, eu vou manter um equilíbrio, nada me abalha, e quando eu estou mal, fecho os ouvidos para tentar melhorar a ajuda da equipe. Agora você imagina, tudo isso somado ao fato do Inter estar repatriando um grande jogador, um ídolo do clube, o Tyson. O Thiago estava no seu melhor momento, na sua zona de conforto, seguro sendo o cara do time. Mas aí ele acabou encontrando com o Tyson e batendo de frente com o jogador, ao se sentir colocado de lado, perdendo espaço, e até certo ponto, se sentiu fritado pelos seus companheiros. E aí o que acontece numa situação dessa? Você percebe que está sendo excluído, colocado de lado, não estão tocando a bola para você. Bom, com a personalidade forte do Thiago Garlardo, não deu outra. Ele simplesmente resolveu que não jogaria mais no Internacional. Assim, de uma forma inesperada. Não jogo mais aqui. A notícia de cara assustou todo mundo. O jogador que estava bem havia conseguido chegar à seleção jogando no Internacional. Uma grande história, jogando num grande clube, e de repente decide jogar tudo para o alto. É claro que isso vai assustar todo mundo, tanto do staff do jogador e o seu entorno, quanto dentro do clube. O Colorado emprestou então o Thiago Garlardo ao Celta de Vigo, da Espanha. Ele atuou lá por algum tempo, mas depois voltou ao Brasil, só que se recusou a jogar pelo Inter. Ele queria jogar pelo Fortaleza, mesmo ainda sendo atleta do Inter. A polêmica fala na apresentação do jogador atacando alguém do Colorado, gerou muita especulação sobre quem seria o jogador ao qual ele se referia. E ele falou disso lá na Ronaldo TV. Cara, estou claro, todo mundo já sabe. Se você falar, talvez eu te conto. E aí, o que a gente vai? Não, eu já sei o que a gente vai fazer. Vou te colocar e estou no fogo. Por que eu tenho que ficar no fogo sozinho? Vai, chuta o que eu acho que é. Vai lá. Quem eu acho que é? Eu não sei porque assim, eu vou falar real. Eu não acompanhei tanto o Internacional, né? Quando a gente viu, eu vi a tua entrevista, eu pensei, cara, pra alguém incomodar o cara a ponto dele falar, mano, eu não jogo lá, tem que ser alguém relevante. Alguém com moral, um cara mais experiente, um cara mais forte. E aí, eu li torcedores falando, eu pensei, fala... Ah, muito legal. Eu fico em cima do... Eu não posso explicar. É você, mas... Não, não, eu vou te falar. Não, não, calma aí, calma aí. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu pensei... Gostei sempre maldosos nessas perguntas. Dois caras. Quem pode ser esses dois caras? Ou o Tyson ou o Edenilson. Pra, tipo, chegar no ponto de incomodar o cara, o cara querer sair. Eu nunca entrevistei o Tyson nem o Edenilson. Não conheço os dois pessoalmente, nunca trabalhei com eles. E aí, eu vi torcedores do Inter falando no Twitter, o nome que mais aparecia era o do Tyson. É ele. Cara, eu não vou pegar e falar diretamente, mas as pessoas obviamente sabem quem são. O Edenilson é um grande cara, acho que isso a gente responde. Apesar do burburinho e ele deixar subentendido que se tratava do Tyson, isso nunca saiu desse estágio. De indiretas, com coisas ditas por cima, mas sem jamais citar nomes e atacar diretamente. E agora, depois de quatro anos, ele resolveu reacender essa treta e literalmente tacar a merda no ventilador, meu irmão. Ele expôs tudo o que aconteceu, inclusive contando um episódio desconhecido entre ele e o Tyson. Conta, o que aconteceu com o Tyson? Ele tinha que ser um homem. Na verdade, faltou a ele falar comigo. O dia que eu vi que o bicho estava pegando, que ele não tocava bola para mim nos treinos, nos jogos, questionava muita coisa. e aí a gente se reuniu na sala de vídeo, eu e ele só, eu chamei ele para conversar. E aí eu olhando para ele todo o tempo, dentro do olho, 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 para poder falar, eu acho que conversa de homem tem que ser assim. E ele desviando o olhar a todo momento e quando ele ia falar, ele não olhava e eu não confio em pessoas que fazem isso. E aí no final, eu fui para falar, não, não é nada, é mal entendido, mal entendido, eu acreditei naquilo, fui para tocar a mão dele lá, ele pegou e me deu a outra moça. E aí para mim, a mão esquerda é a falsidade, principalmente depois de uma conversa dessa que a gente tinha tido. E depois o que eu fui saber o que estava acontecendo por trás, né? E aí eu falei, calma, eu não jogo mais aqui. Depois do jogo aqui que nós ganhamos 4x0 do Flamengo, do Maracanã, eu falei, aqui eu não jogo mais. E esse tipo de revelação que ele deu ali, na entrevista que ele deu ao Lance, pode abalar a relação dele com os demais companheiros. Porque você sabe, né? Existe um código de silêncio no vestiário do futebol, do que acontece no vestiário e nos bastidores, ficam por ali mesmo, não deve ser levado para a imprensa. Para o Thiago Galhardo, que já tem uma fama, não que ele tenha feito isso, mas sim que foi acusado e suspeitaram que ele era o jogador que vazava informações para a imprensa, bom, esse tipo de declaração pública pega muito mal. E não é só isso, nessa mesma entrevista, ele acabou causando mais polêmicas e mais problemas sem nenhuma necessidade. se liga no que ele falou sobre o Flamengo, lá nessa entrevista para o Lance. Eu vou me tremendo todo, posso me preencar um dia, mas eu era flamenguista, por isso que eu falei que o Xerim nunca foi Flamengo. Eu imaginei. Eu posso dizer isso agora e deixar aberto isso para todos, eu sempre fui flamenguista, minha família toda é flamenguista, o pai de mãe, o pai de pai é outra coisa de Minas, e no jogo de 2009 no título brasileiro eu só não fui num jogo contra o Goiás em casa. E no jogo do Grêmio eu fui até a porta. Você era torcedor real. É, o meu irmão mais velho, inclusive, se vocês entrarem no Instagram dele, você vai ver ele com comemoração do Gabigol e tudo, porque ele é fã e ele torce bastante. Óbvio que quando você vira, quando eu estava brigando pelo título brasileiro, meu irmão torceu por mim porque entra o lado profissional. A ideia é totalmente diferente. E aí eu, obviamente, eu queria ter ganhado, mas quando eu não estou disputando eu já torci para o Flamengo. Hoje em dia não mais, eu torço para o melhor, o que é mais justo. Depois, no final, o Tite entrou por ser um cara assim grandioso. Eu até torci muito para que fizesse, mas na verdade não foi nem o Palmeiras que ganhou, foi o Botafogo que não ganhou, né? Exatamente. O Botafogo deu de presente esse campeonato. Tá, é uma declaração que a gente sabe. Todo jogador, é óbvio, tem um time de coração. Gostava de acompanhar e torcer para futebol quando era menino, mas enquanto ele está em atividade, sendo um atleta profissional, bom, você pode enfrentar aquele time algum dia, então não ajuda nada esse tipo de comentário, esse tipo de declaração, dizendo que você torce para esse ou para aquele clube. Não que ele vá facilitar ou tenha facilitado nos confrontos em que ele enfrentou o Flamengo, mas esse é o tipo de coisa que não tem a menor necessidade de se dizer, é procurar Sarna para se coçar. E o Thiago Galhardo, bom, parece ter virado especialista nisso, em achar Sarna para se coçar. Cara, briga no futebol é algo completamente normal. Eu quero que você leve para a sua realidade. Quantas vezes você não foi jogar bola quando mais novo ou até mesmo hoje com um amigo seu e você acabou discutindo porque não tocou a bola, porque foi fominha, porque errou um gol é normal. Dentro da bola você discute com alguém, às vezes tem até alguém no seu time que o teu santo não bate. Aquele cara, sabe, que o outro leva para jogar bola junto, leva para o time, mas o teu santo não bate com aquele cara e ainda assim vocês jogam junto, às vezes discutem, às vezes não, fica só naquele clima tenso. É completamente normal. No futebol as coisas têm um alto nível e agora você imagina quando a gente está falando num nível profissional, em caras que estão jogando ali valendo vidas, carreiras, famílias. Muitas vezes os caras que estão jogando de um lado ou de outro estão defendendo ali o sustento não só dele, não só da família dele, mas enfim, de todo mundo que cerca ali, de conhecidos, às vezes o cara está carregando muitas coisas com milhões de torcedores no pé, na orelha do cara, então não é fácil, meu irmão. O nível é muito maior e é óbvio que no futebol tem muita treta. Já dizia o Muricy Ramalho, a gente não sabe 10% do que acontece dentro de um vestiário, dentro de um clube de futebol e a gente já sabendo desses 10% já vaza tanta coisa, imagina o que acontece sem a gente saber, né? Afinal, você não chega em casa e conta tudo para sua esposa que rolou no futebol de domingo, né? E o Thiago Galhardo, ele sempre foi muito polêmico. Eu nem acho que ele queira ser polêmico, é o jeito dele mesmo, ele é articulado, é um cara que com certeza ao encerrar a sua carreira, ele tem 34 anos, ainda tem contrato com o Fortaleza, pelo jeito é um cara que se cuida, vai conseguir jogar mais alguns bons anos, mas é um cara que quando encerrar a sua carreira e quiser tomar um outro rumo para trabalhar na imprensa, com a comunicação que ele tem, não tenha dúvidas, ele vai fazer muito sucesso, é um cara muito articulado, fala muito bem, tem um bom discernimento das coisas, mas parece ser bem pavio curto. Bem aqueles tipos de cara, como que eu posso dizer, sabe? Sem filtro, ou aquele cara que não tenha a menor necessidade de guardar nada do que está pensando, porque se você não gostar do que ele disse, dane-se, ele não está nem aí, ele vai falar e pronto. E isso, algumas vezes é claro, é muito bom, em outras vezes você vai arrumar problemas e mais problemas, como por exemplo, a saída dele do Vasco, deu certo, ele foi para o Ceará e continuou jogando bem, depois foi para o Internacional e deitou o cabelo, mas a coisa é, e se não desse tão certo? E se as portas se fechassem? Não ia ser fácil para ele, ele podia ter queimado a carreira, destruído, enfim, ter feito alguma besteira só porque ele falou demais, às vezes, cara, o silêncio é o maior aliado, tá? E claro, muitas vezes, tem a questão da vaidade também, ele estava no Internacional, metendo o gol, foi para a seleção, chega o Tyson e todos os holofotes vão para o jogador, é óbvio, meu amigo, que o cara fica naquela situação que ele olha e fala assim, pô, peraí, o que está acontecendo? Eu que sou o cara aqui, então existe também a questão da vaidade. O Tyson acabou também quebrando a cara no Internacional e eu nem quero julgar quem está certo ou errado aqui nessa história, só quero dizer que o Tyson deixou o Internacional completamente emputecido com o presidente Barcelos, falando absurdo sobre ele, dizendo que ele devia ter feito como o Yuri Alberto, dizendo que na segunda-feira tinha combinado com o Inter que ia jogar lá e depois na quarta foi tocar flauta para o DVD lá no Corinthians. Então assim, são essas coisas que acontecem. O Tyson saiu do Internacional muito magoado, ele não queria ter feito a rescisão dele, hoje ele está jogando lá no Paok da Grécia, então assim, foi algo muito chato que aconteceu também na volta dele ao Internacional, não acho que ele recebeu o carinho que deveria da diretoria embora a torcida tenha dado apoio para o jogador, mesmo ele não tendo jogado bem nessa volta ao Internacional. Então no final das contas, o Inter foi quem perdeu, porque ficou sem o Thiago Galhardo e sem o Tyson, o que prova mais uma vez que também falta gestão de grupo. Pô, o Thiago Galhardo contou que ele foi lá e teve que trocar essa ideia com o Tyson. Cadê o gerente de futebol? Cadê o coordenador de futebol, a comissão técnica, para ver o que estava acontecendo e gerir essa crise? Pô, não dá para acontecer assim, você perder dois bons jogadores naquele momento, porque você não soube gerir direito uma crise e perder o Thiago Galhardo. Naquele ano, bom, foi uma perda muito grande para o Inter, porque ele estava jogando realmente muita bola. E até hoje, ele está jogando muita bola lá na Fortaleza, ele está bem, está conseguindo se encontrar, enfrentando algumas lesões, mas tenho fé que o cara vai conseguir ainda fazer mais uns bons gols durante alguns bons anos, porque é bom o jogador e tem uma história muito diferente. Só o que eu te falo que sobre essa treta, tudo que a gente entende é, tem coisa que você não fala. Para a gente da imprensa, é ótimo, eu estou aqui no meu canal do YouTube, adorando essa confusão, briguem, briguem, briguem mais. Mas é claro, que para o clube, isso é prejudicial demais. E esse tipo de declaração do Thiago Galhardo, só vai trazer fumaça para o vestiário do Fortaleza, que no momento, é tudo que não precisa. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Nessa treta toda, quem está errado? É o Tyson? É o Thiago Galhardo? É a diretoria do Inter? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Se você quer entender mais o que aconteceu com o Tyson e por que ele deixou o Inter, a gente fez um vídeo aqui no canal explicando tudo, com todas as declarações dele. Clica aqui, para você entender o lado do Tyson nessa treta com o Inter.